Oi gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um tutorial de maquiagem Inspiração para o seu Natal, para o seu Ano Novo Enfim, para você usar aí nas festas de final de ano Fiz uma pele bem iluminada, um olho super fácil Cobre, bem maravilhoso, nas cores da tendência E usei um batonzão vermelho, porque né? A gente merece E como nesse ano, gente, eu não mostrei para vocês a montagem da decoração de Natal aqui de casa Quando terminar o vídeo, eu vou fazer um tour aqui pela sala Só para mostrar para vocês as coisinhas que eu coloquei para decorar o nosso Natal nesse ano de 2017 Então se você quiser conferir essa maquiagem e a decoração de Natal aqui no apartamento É só continuar assistindo o vídeo Bora! Hoje eu já comecei o vídeo com a pele adiantada Eu apliquei esse hidratante da Noriquem Depois eu apliquei o primer da Ruby Rose E apliquei também a base da Ruby Rose Fiz uma misturinha da L4 com a L15 E já corrigi minha sobrancelha Eu usei para corrigir minha sobrancelha Essa sombra aqui, Expresso, da Noriquem Eu acho a tonalidade dela ótima Para a correção de sobrancelha, tá? Agora eu já vou começar a fazer os olhos E eu vou usar essa paletinha da Katarina Hill E vou começar por esse tom de marrom aqui, ó Que tem um fundo mais quente, mais avervelhado E vou esfumar aqui no meu côncavo Pega na pontinha do pincel a mão bem leve Começa a fazer esse esfumado Por toda a extensão do côncavo Movimentos de vai e vem Movimentos de bolinha Sempre com a mão leve Para ficar um esfumado bem bonito Vai intensificando a cor aos poucos E sempre que vier o pincel carregado de sombra Você coloca primeiro aqui no canto externo, tá? E depois vem esfumando Vai intensificando a sombra Até ficar no tom que você deseja Quando chegar mais ou menos na tonalidade que você quer Você vem com o dedinho aqui na borda, ó E suaviza esse esfumado Agora eu vou vim com esse tonzinho de vinho aqui E vou escurecer um pouquinho o meu canto externo Intensificando aqui, ó Dentro do marrom que a gente aplicou anteriormente Inicialmente eu só vou aplicar assim com batidinha E depois eu volto esfumando Agora sim eu volto com o pincel que eu esfumei o marrom E vou melhorar aqui essa transição entre a cor mais escura e o marrom do copo Esfumei bastante Agora eu vou voltar com esses dois tons misturados E vou aplicar na minha pálbaga móvel Esses dois tons são cintilantes, tá? Então eu vou aplicar assim, ó Com batidinhas Pra o brilho ficar mais intenso Bem no centrinho aqui da minha pálbaga Agora eu vou esfumar a bordinha aqui Dessa cor cintilante Voltei com um pouquinho daquele primeiro marrom Pra esfumar melhor essa borda Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui Mais perolado Clarinho E vou aplicar no meu cantinho interno Aqui dos olhos Quase que eu enfio dentro do meu olho E vou colocar também Aqui abaixo da sobrancelha Pra iluminar A câmera parou de filmar Mas eu peguei esse tonzinho mais claro E iluminei, gente, aqui, ó No meu cantinho interno dos olhos E aqui abaixo da sobrancelha Só esfumando assim, ó Bem devagarinho Aqui nesse arqueado E aqui no canto interno dos olhos Pra dar um pontinho de luz, tá? Tô querendo usar um pouquinho de preto Nessa maquiagem aqui no canto externo Quero deixar um pouquinho mais dramática Então eu vou pegar esse preto aqui da paleta Um preto opaco Com um pincel de esfumar Eu vou colocando aqui aos pouquinhos, tá? Com batidinha só nesse cantinho externo aqui dos olhos Essa sombra é muito pigmentada Então, ó Eu venho com bastante calma Só dando umas batidinhas aqui Pra escurecer esse cantinho externo Vou voltar com outro pincel aqui Só pra esfumar Sem mais sombra preta, tá? Esse pincel aqui tá limpo Limpo entre aspas, né? Tá sem sombra E aí eu vou esfumar pro preto não ficar marcado Vou voltar um pouquinho com esse marrom que a gente usou primeiro E vou esfumar bem aqui acima, ó Pra não perder essa tonalidade, tá? Com a mão bem levinha e com pouquíssima quantidade Agora eu já vou fazer a parte inferior dos meus olhos E eu vou começar com esse tomzinho de marrom que a gente usou primeiro Vou pegar e vou esfumar aqui abaixo do meu cílio inferior Já aproveito pra ligar a parte inferior com a parte superior Mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou pegar um pouquinho desse tom de vinho mais escuro E vou esfumar aqui no cantinho externo Bem acima dos cílios E vou sujar um pouquinho o pincel com preto E só vou dando umas carimbadas aqui Bem na parte externa do cílio, tá? Agora eu vou pegar esse tomzinho de cobre mais claro E vou aplicar aqui, ó Na entradinha Dos cílios inferiores Só um pouquinho Máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores Vou aplicar os cílios postiços e já volto Cílio postiço aplicado Agora eu vou finalizar a pele com vocês e aplicar o batom Gente, eu vou usar simplesmente essa paleta maravilhosa da Ruby Rose Foi um lançamento do final de novembro E gente, ela é incrível Muito pigmentada, maravilhosa Se vocês quiserem que eu volte falando especificamente dessa paleta Deixem aqui nos comentários que eu volto e conto pra vocês Tudo que eu achei dessa paleta Mas eu posso dizer que eu tô apaixonada E eu vou usar, gente Esse tom aqui, ó Mais escurinho de contorno Pra fazer o contorno aqui do meu rosto Vou aplicar aqui, ó Na bochecha Ele é um tom que fica um contorno muito natural, gente Esfuma super fácil E fica muito bonito Um pouquinho aqui na lateral Um pouquinho aqui na lateral da testa Um pouquinho aqui, ó No queixo E arrastando pra papada Com esse pincel mesmo Eu vou esmagar aqui um pouquinho, ó E vou fazer aqui a sombra do nariz Pro contorno foi isso E o blush eu vou usar esse maravilhoso aqui dessa paleta É o Bobo O contorno, gente É o Pirâmide, tá? É muito pigmentado Então, assim, cuidado pra não ficar chinelada Porque ele é realmente muito pigmentado E como iluminador eu também vou usar essa paleta maravilhosa da Ruby Rose Vou misturar aqui todos os tons praticamente Vou pegar um pouquinho de cada um E vou aplicar Um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse Um pouquinho desse Um pouquinho desse E vou misturar tudo Pra ver o que é que dá aqui nessa pele Maravilhoso Deus do céu Vocês estão vendo isso, minha gente? Vocês estão vendo o poder desse iluminador? Simplesmente maravilhoso E é isso Agora só falta o batom E hoje eu tô muito na vaga de usar batom vermelho Vai ficar uma maquiagem poderosa E eu vou usar esse daqui O Lacradora Da Bendita Make Que ainda não usei Vou testar aqui com vocês Antes de aplicar o batom, gente Eu vou passar esse lápis de boca vermelho Da Kenice Berenice Pra fazer o contorno E ficar mais fácil de aplicar o batom vermelho E ficar mais fácil de aplicar o batom vermelho Então vamos ao tour Pela decoração de Natal Assim que você entra pela porta aqui de casa Tem esse aparador Que inclusive eu tinha mudado de lugar Mas eu coloquei aqui de volta Por causa da árvore de Natal Aí tem essa plantinha aqui do lado E eu coloquei, gente Esses enfeites aqui, ó Com algumas bolinhas prateadas A decoração daqui de casa esse ano É branca e prateada, tá? Aí eu tinha esse Papai Noel Coloquei aqui no aparador Nosso árvore de casamento E os enfeites que já tinha aqui no aparador mesmo, tá? Então ficou aqui esse enfeitezinho mais natalinho Na entrada Assim que a gente vira aqui do aparador Na entrada Já vê logo a árvore de Natal Ela ficou aqui, gente, ó Na frente do espelho Eu não sei se vocês lembram Mas a minha mesa de jantar Ela ficava aqui Apoiada nessa parede Encostada na parede E eu tirei e coloquei pra cá Já vou mostrar pra vocês E essa é a visão da nossa árvore Vou chegar de pertinho Pra vocês verem, tá? Aqui em cima é a nossa estrela, gente Ela ficou assim, ó Muito linda Tem uma pegada mais rústica Com floquinhos de neve E aí, ó Na decoração da árvore Tem umas bolinhas brancas Como vocês podem ver Bolinha prateada Essa bola tem um detalhezinho injuta Que é também um detalhezinho rústico Tem essas florezinhas, ó Que eu coloquei também Pérola É toda clarinha Decoração de Natal Esse ano aqui de casa, tá? Da nossa árvore de Natal Eu coloquei essa bola Transparente, gente Pra colocar uma foto nossa aqui dentro Mas acabei não revelando E não coloquei ainda Quem sabe eu ainda coloco E ficou assim, ó No pé da árvore Eu coloquei alguns presentes Que não são presentes de verdade São apenas algumas embalagens Pra decorar E a nossa árvore ficou assim Só pra vocês entenderem Ali é a porta de entrada O aparador E eu coloquei, gente A mesa de jantar Encostada nessa parede aqui, ó Que é na entrada da cozinha Tem uma loucinha aqui Pra lavar, tá? Não repare E aí eu fiz o seguinte Eu coloquei a mesa aqui Eu gostei da circulação E eu tava com vontade de mudar E eu vou aproximar E eu vou aproximar pra vocês verem A decoração aqui da mesa Eu coloquei esse trilho Que minha mãe me deu No Natal do ano passado Ele é vermelhinho Não tem muito a ver Com a decoração desse ano Mas eu quis usar E aí aqui no centro da mesa Eu já tenho sempre Essa fruteira Ela tem um pezinho Mas tá quebrado o pé E eu uso sempre com essas rolhas Aqui dentro pra decorar E eu coloquei umas bolinhas Prateadas E esses dois Como eu posso dizer Esses dois enfeites Bem brilhantes Bem lindos Cheios de glitter E eu achei que ficou maravilhoso Vindo daqui da mesa Agora pra o rack da televisão Gente Eu coloquei Esse bonequinho de neve Que também já é bem antiguinho Da decoração aqui de casa Eu ganhei ele de presente Da minha amiga Alessandra Ele, o Papai Noel E a almofada Que tá aqui no sofá E eu coloquei aqui Do lado da nossa foto Ficou bem bonitinho Por último Aqui no sofá Gente Eu deixei Essa almofada Que ela é verde Branco e cinza Eu já deixo ela No dia a dia aqui E coloquei Essa almofadinha De Papai Noel Pra completar A decoração E esse foi o vídeo de hoje Meus amores Contem aqui nos comentários Como vocês estão Porque eu tô assim Morrendo de saudade De verdade De vocês Então me digam Como vocês estão aqui Pra gente conversar Tá nos comentários Não esquece de clicar No gostei Pra mim De se inscrever Aqui no canal Se ainda não for inscrito Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri